Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem pessoal? Carlão Channel na área e sua vota ortopédica Engraçado né? Eu já estava há um tempo para gravar esse vídeo para vocês Vocês mais do que conhecem o meu companheiro aqui de 9 anos já Mas me ocorreu de fazer um vídeo com vocês falando sobre um tema assim que me veio na cabeça hoje de manhã Vocês conhecem um pouco a minha história com os carros, sabem, sabem dos carros que eu tive, a história que eu tive ou pelo menos a grande maioria sabe Só que um detalhe que eu não sei se eu comentei com vocês é que até hoje De todos os carros que eu tive, que eu comprei, aqueles que eu, digamos, chupinhava na família E aqueles que eu já comprei efetivamente com o meu dinheiro trabalhando Esse Fiat Uno Mili Fire 2005 foi o carro que até hoje eu mais rodei Eu comprei esse carro em abril de 12 com módicos 45 mil quilômetros Quando eu entrei no Mercado Livre, muito engraçado filho, ele era o primeiro anúncio Esse carro eu comprei ele de um senhor que era segundo dono Um edifício em frente ao Shopping Ibirapuera, incrível Em frente que eu digo na rua, que desemboca em frente do Shopping Ibirapuera Então ele era, esse carro ficava lá E assim, da onde surgiu a ideia de comprar um carro simples? Você quer recapitular isso, filhão? Você lembra porque que eu radicalizei ou você prefere que eu fale? Não, pode falar, pai Não, gente, na verdade é o seguinte Eu não estou dizendo que eu... Enquanto eu falo, o Enzo pode ir rodeando, filmando o carro Na verdade, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado Mas isso foi algo herdado do meu pai Eu não compro carro novo, tá? Ainda bem que as montadoras não dependem de mim Para chegar em uma concessionária e comprar um carro zero Eu só tive um carro zero na vida Aquele Palio 1.3, perdão, LX 2004 que eu já contei para vocês Só que a minha filosofia até 2011 Era a de ter carros mais antigos, completos Então eu tive o Omega Suprema 4.1 GLS E eu tive também o Monza GLS 95 completo, completo Até com disco traseiro Só que assim, gente Carro é uma coisa muito individual Uns são felizes com o modelo, outros com não A marca Fiat é um exemplo É uma marca que não tem muito meio termo Ou a pessoa gosta como eu Ou a pessoa não gosta Eu tenho amigos que Seria mais fácil Ele caminhar no No meio da Avenida Paulista Do que ele comprar um carro da Fiat Então, mais gosto não se discute Se lamente, tá? Por que que eu radicalizei, gente? Porque eu cansei de gastar em oficina Tanto com a Suprema Quanto com o Monza Eu tive muito problema O Monza me deixou na rua Umas quatro vezes E sabe por que, filho? A maldita bomba de combustível lá atrás Bomba elétrica Eu não sei direito se é isso Ah, então o Monza é o pior carro do mundo Claro que não Isso foi um problema que, gente Eu tive com o meu Monza Monza é um carro excelente Se não teria sido o sucesso que foi Em relação ao Omega Suprema A mesma coisa Achava um carro muito beberrão E que, do qual Todo aquele alarde ali Do motor Não se traduzia em desempenho Não se traduzia em desempenho Então, enfim Mas aí é uma opinião pessoal minha Quando chegou, filho Na última vez que eu deixei Mil e tantos reais no oficina Acho que foi em janeiro de 12 Pro nosso Monza 95 Eu falei pra sua mãe Amor, chega Eu vou comprar um Uno Mille Por que Uno Mille? Eu gosto do Gol Eu gosto do Palio Porque assim, o Uno Eu acho que ele tem um projeto Muito interessante Super antigo Projetado por Giorgetto Giudiaro Ele parece uma caixinha Então ele é alto E com uma área envidraçada enorme Do jeito que eu gosto Gordos e parrudos como eu Não gostam de se sentir Caustrofóbicos Coisa que eu me senti um pouco no Monza Com aquelas portinhas pequenas Por isso, inclusive Gente, que de caso pensado Eu comprei um modelo de duas portas Porque como eu sou grande Eu não entro nele, né filho? Eu me jogo Então ele é um carro muito Tem porta de sobra aqui Ele é um carro muito Cômodo Muito gostoso Esse Uno Já é equipado Enquanto você está mostrando aí Eu vou abrir o capô Ele já é equipado Com motor Fire Motor Motor esse Que saiu na linha 2002 No final de 2001 Motor que praticamente assim Deu uma nova vida para o carro Com paro da mesma forma Quando os carros da Ford Deixaram de ter o motor CHT E passaram a ter o motor AP Claro, repito Essa é a minha opinião Quem discordar Pode discordar Então assim Esse carro Apesar dele ter 55 cavalos Ele anda muito bem E tem que carregar um motorista Que tem um peso praticamente De duas pessoas normais, né? Praticamente não Tem, né? Ó, pessoal Estepe original Zero Rodou uma vez só Um 4, 5, 80, 13 Não acho mais Nem fabrica Um pneu dessa medida, né? Gente, eu O título desse vídeo Filhão Depois você filma um negócio ali Nos selinhos do para-brisa O título desse filme, né? Desse filme, desculpa Desse vídeo Fiat Uno Minifari 2005 Amor ou comodismo? Vou dizer pra vocês Que passados nove anos E cento e Cento e Dois Cento e dois mil quilômetros Eu digo que É uma mistura de amor E comodismo Ninguém fica com um carro Tanto tempo Se não gosta dele Eu adoro a posição de dirigir É... Não obstante ser um carro Popular e simples Ele tem uma suspensão Confortável, tá? Não sou muito fã Do feixe de mola atrás, né? Mas enfim Funciona A ergometria dele é ótima Mas quanto a manutenção Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Não existe mais carro De manutenção barata Em janeiro Eu fiz a embreagem dele Zero Compre... Né, filho? Uhum Entramos no Mercado Livre Pegamos lá o vendedor mais gabaritado E compramos Platô, disco, rolamento e cabo Tudo look E o cabo fânia Entre peça e mão de obra Eu gastei Eu gastei exatamente Mil e vinte reais É Então, gente, eu não sei Mil reais pro meu orçamento É um baita dinheiro Então, não existe Carro de manutenção barata É Agora é o menos caro Carro de manutenção barata Sabe como se chama? Uber É Quem sou eu? Eu sou amante de ter um automóvel Com todo o trabalho que ele dá Limpeza, licenciamento Tudo Troca de óleo Mas eu amo Eu não vivo sem carro É uma coisa que tá Aqui na minha vida Então, assim Digamos Um veículo de manutenção Menos custosa Mas não existe mais Manutenção barata Tá? O... Problemas que eu tive Com esse carro, tá? Eu tive Um Um superaquecimento Em dois mil e dezesseis Né, filho? Quando a gente tava voltando Lá do nosso sítio No qual a luz espia Acendeu muito tardiamente Só que esse problema Aconteceu Porque estourou Foi uma negligência minha Tá? Estourou a mangueira Inferior do radiador Coisa que eu deveria ter trocado Quando eu comprei o carro Tá? Em dois mil e dezesseis Ele já tava comigo Há quatro anos Né? Só que vocês vejam Que coisa, né? Quando eu comprei esse carro Em dois mil e doze Eu falei Puxa vida, né? É que eu me encantei Porque ele era E muito novinho Gente, vocês tem que ver É que eu já mostrei isso No final desse vídeo Nós vamos indicar pra vocês O vídeo anterior dele Onde eu mostro A documentação Esse carro tem até nota fiscal Tá? Mas o fato é o seguinte Ele Ele No modelo Quando eu comprei esse carro Eu falei Puxa vida Ele ainda é só gasolina Ele já é o frente Pitbull Eu não sabia Que tinha esse nome Ah, caralho Se o Uno já é o Pitbull Eu falei Pitbull Isso aqui é mais manso Que um gatinho Mas é o modelo Pitbull O meu carro, gente Ele foi montado Em agosto de 2004 Ele é dos primeiros Que saiu com esse Sutil facelift Da frente E da Dessas lanternas E da placa Que passou pra baixo Eu achei o facelift Da traseira Muito legal Mas essa frente Pra falar a verdade Eu não vou muito Com a cara dela não Sim, rapaz Não Engulo Tá? Mas a traseira sim A placa embaixo Eu acho bem mais bonito Do que dos Unos Até 2004 O ano modelo Então esse Uno Ele tem uma peculiaridade Muito interessante Ele é Do modelo novo Mas ainda só gasolina E eu me lembro Que no próprio ano De 2005 Um amigo meu Que trabalhava comigo O Luiz Miller Tirou um zero Já Flex O Flex Vem o Mili Fire Escrito desse lado E aqui Flex E o que que o Flex ganha? Marcador de temperatura É um marcador de temperatura Gente E ele tem vidros verdes De fábrica O nosso É uma película Tá bom? Então O 2005 2006 Ele já tem a perfeição Além, claro De ser Flex Mas a questão De ser Flex Eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu até prefiro Motor monocombustível Eu acho Que o motor monocombustível É o que eu chamo De motor de verdade O motor Flex Na minha opinião Ele não é Nem Ford Nem sai de sinca Ele não é Nem uma coisa Nem outra O Carlinhos O meu mecânico Diz pra mim o seguinte Calão O que que é o motor Flex? Motor Flex É um motor a álcool Adaptado Pra funcionar Com gasolina Isso, filho O Carlinhos Que me falou Sim Então, gente Assim Passados nove Nove anos Quando eu comprei esse carro Eu acho, filho Que você andava Com um cadeirinho Atrás ainda Sim, eu lembro Andava com um cadeirinho Sabe Nove anos É uma vida com um carro Imagina, gente Eu comprei esse carro Em maio de 12 Já faz muito tempo Né Eu ia trocar No final do ano passado Vocês sabem Eu fico de olho Num Corso Numa Meriva Mas devido Pessoal A questões familiares Essas questões Quem já passou por isso Sabe Essa questão de pagar Inventário Pagar espólio Sabe que a gente fica O governo Limpa a gente Mas tudo bem Paciência Conseguimos aí A família se uniu E graças a Deus Não troquei E tão cedo Eu não vou trocar Porque agora Eu preciso recuperar O meu fôlego Depois de tantos gastos Aí familiares Mas eu adoro ele Claro Eu sinto falta De uma direção hidráulica Eu sinto falta De uns Trinta cavalos a mais É o que eu falo Pra você, filho Se esse uno fosse 1.6 Se desse um jeito De abrir Esse motor Que eu adoro Colocar a pistão maior Vem pra cá, filho E colocar o motor 1.6 Direção hidráulica E ar-condicionado Você me desculpe Mas eu ficava com ele O resto da vida Porque eu gosto Ele é pequeno Ele é prático Eu, por incrível que pareça Eu que tenho Temos nós em casa Que temos os Vectras Temos o Galaxy O Dodge Pra mim, gente Pro meu uso na cidade Eu não abro mão De um carro pequeno Se eu comprasse Um carro zero Pra mim hoje Seria um Fox Um Gol Ou um Onix Porque é um desses três Que todos me apetecem bastante São os carros Que eu compraria Pro meu uso Porque pra uso diário Eu como homem de vendas Carro maior Que nem um Vectra Da sua mãe Já não funciona Uma vaga Uma vaga pequena Ele não entra O Uno entra Quase em qualquer vaga Então eu vou Mostrar aqui pra vocês O blá 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 Ele tá com 147 mil Vamos ver 251 Motor perfeito Perfeito Você pode escutar Assim, gente Ele não é hoje Menos vigoroso Do que ele era Quando eu comprei Pelo contrário Porque como esse carro Foi de pessoas mais Como esse carro Foi de pessoas mais velhas Ele era Ele era muito preso Né? Bom, vamos lá Incidentes Que eu tive com ele Quer contar um deles? Do paralama dianteiro Nossa, pessoal A gente tava no mercado Aí meu pai Ele foi fazer Uma manobra de ré E virou o volante rápido Assim Mas deu com a pilastra Aqui assim, ó Isso aqui afundou Tudo pra dentro O que segurou um pouco Foi o estepe até Nós vamos indicar Não podemos esquecer Meu filho De indicar Aquele nosso vídeo No final Sim Gente, o que nos salvou Foi o estepe ali É E não sei se vocês sabem Vamos ali pro copo do motor Meu filho Vocês sabem que o Uno brasileiro Ele tem uma peculiaridade Muito interessante, né? Isso aqui Foi uma invenção brasileira No Uno italiano Ele vai no O estepe vai no porta-malas É, nossa E aí Eu vou aproveitar Já podemos fechar o capô Eu vou mostrar pra vocês Assim, ó Pesquisem no Google Imagens Vai Esse carro foi lançado Em 83 Por exemplo O Uno italiano Ele não tem esse recorte Que o nosso tem Porque o capô Recorta aqui Nessa linha aqui, né? Sim Foi ideia da engenharia brasileira Da Fiat Colocar o estepe aqui Então essa é uma peculiaridade Do nosso Uno E outra Quando o Uno foi lançado Aqui em 1984 Com o modelo 85 Eu me lembro Como se fosse hoje Na escola a gente brincava A gente dizia Que ele parecia Uma bota ortopédica Ele foi lançado Basicamente Ele era um Fiat 147 Com uma carroceria Muito mais moderna Assim como o Escorte Ele não herdou A mecânica Do seu irmão europeu Muito embora Eu ache que Assim Em termos de defasagem Tecnológica Eu acho que Assim O motor 147 Que estava no nosso Uno em 84 Era um pouco Menos antiquado Do que o CHT No nosso Escorte em 83 Né? Então acho que assim É Digamos Menos antiquado Eu não vou nem chamar De mais moderno Tá? Então gente Assim Um carro Engraçado Vídeos que a gente tem Dele Bomba Impressionante como bomba Né? O pessoal gosta bastante Porque assim É É a realidade Esse carrinho É a realidade Aquilo que a maioria Das pessoas Pode ter Eu Gente É o que eu falo Eu falo em casa E digo pra vocês aqui Acho que eu nunca falei Isso pra vocês Se eu posso me orgulhar De ter um Dodge Dart 74 E um Galaxy 567 Na minha garagem É por apenas um motivo Porque eu estava Na hora certa No lugar certo Eu comprei esses carros Quando eles ainda Não valiam nada A minha condição financeira Hoje Jamais me permitiria Ter qualquer um dos dois Os dois Impossível Um Se eu pedalasse Um belo do empréstimo No meu banco Itaú Mas impossível Então Isso é uma questão De sorte Mas a minha realidade Está aqui No Minho 2005 Num Vectra 2009 Claro Não estou me vitimizando Não Graças a Deus Pagam minhas contas Como do bom e do melhor Tenho um bom convênio Graças a Deus Só não sobra Mas as contas estão Graças a Deus Todas pagas Então é isso É um vídeo assim Racional Sem emoções Sei que é um carrinho Tão singelo E que Devido aí A Pra sorte dele Porque É muito difícil Alguém que cuide De carro como eu E pra sorte dele Ele vai ficar ainda Por um tempo indeterminado Porque Com todas Essas surpresas Familiares Decorrente do pós Falecimento do meu pai E do nosso governo Que tira Até as calças da gente Não tão cedo Eu vou poder trocá-lo Como eu digo pra vocês Se alguém souber De um Corsa 1.4 Ou de uma Meriva 1.4 Assim Dá um toque Mas eu realmente Agora nos próximos Seis meses Não vou poder fazer Nada de diferente Então é isso Feão Faça as honras Pessoal Muito obrigado Por terem assistido Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe os vídeos Valeu E aí E aí